Se você já não pode ver Por detrás dessas lágrimas Se você já perdeu a fé E o que tem já não satisfaz Alguém vem aí A espera de um pedido seu Alguém a ouvir A distância de uma oração Quando tudo desabar E o medo encontrar alguém Quando as portas se fecharem Quando todos o deixarem Alguém Alguém Que ao amanhecer Cala o mundo pra ouvir sua voz A alguém que conhece bem Cada noite que o encontra só Ele tem muito mais Suficiente pra quem mais perdeu Tudo novo Pra se fecharem Quando todos o deixarem Alguém Mesmo que seus olhos Não enxerguem nada além Há um Deus bem perto Você não está só E o medo E o medo A se fecharem Quando todos o deixarem Alguém 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 Cansei da minha vida de ilusão Cansei de machucar o meu coração Vou entregá-lo às mãos de quem o criou Pois sou curado sempre que a Ele eu vou Com minha própria história pude aprender Encontro força sim de te depender Se eu me faço forte, caio ao chão Sou sustentado sempre por Tuas mãos Coração Quando longe de casa pulsa sem direção Coração Quando junto a Cristo pulsa como canção E quando os caminhos posso escolher Eu corro sempre a Cristo, quero poder Com o coração aberto fico a orar E a resposta chega pra confortar Coração Quando longe de casa pulsa sem direção Coração Quando junto a Cristo pulsa como canção Teu é o meu coração 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 Um dia vamos chegar Num lugar de paz Nosso lar doce lar Esquecer as diferenças Deixar que Deus nos una E viver como irmãos Caminhando juntos Derrubando muros Construindo pontes Passo a passo com o lar Semear bondade Viver em harmonia Crer na esperança de estar Mais perto do lar Fiel é a promessa Um dia vamos chegar Num lugar de reencontros Nosso lar doce lar Enquanto ainda esperamos Devemos vigiar E orar sem cessar Caminhando juntos Derrubando muros Construindo pontes Passa a passo com o lar E orar sem cessar E orar sem cessar Amor bondade E viver em harmonia Viver em harmonia Crer na esperança de estar Caminhando juntos, derrubando furos Construindo fontes, passo a passo com a nada Semear vontade, viver em harmonia Crer na esperança de estar Mas certo no lar Peso da culpa, fardo de dor Alguém que esqueceu de confiar Lágrimas tristes, sonhos quebrados Alguém que insiste em lutar Tentando encontrar a paz, sentir sozinha vaquei Então descobri que só teu amor me faz Leve como brisa que sobra Leve sem olhar para trás Leve como uma criança Ensina-me a amar, Senhor E me leve em teus braços de amor Leve contigo Minha alegria Minha vitória Alguém que conhece quem eu sou O meu futuro Meu Redentor Alguém que por mim se entregou Vivendo parada em tua cruz Contigo andarei Entregue Entrego, Senhor Entrego, Senhor O que me afança de ti Leve como brisa que sobra Leve como brisa que sobra Leve sem olhar para trás Leve como uma criança Ensina-me a amar, Senhor E me leve em teus braços de amor Leve contigo Tudo o que tenho Tudo o que sou Entrego em tuas mãos Todo o egoísmo Todo o egoísmo E o que me faz Regredir Leve como brisa que sobra Leve sem olhar para trás Leve como brisa que sobra Leve sem olhar para trás Leve como sobra Leve como uma criança Ensina-me a amar, Senhor E me leveem teus braços de amor Leve contigo Leve contigo Leve contigo Leve contigo Ah O que seria de mim se eu soubesse de tudo? Se eu compreendesse a eternidade? Se eu entendesse os mistérios da vida ou da morte? Se eu conhecesse o futuro? O que seria da minha humanidade? O que seria da minha dependência? Tudo que eu sei dar E a beleza em não saber Crie em mim necessidade Vou te buscar reconhecer A vontade de Deus Existem tantas maneiras de Deus revelar-se A escuridão do seu silêncio E eu já peço perdão por meu atrevimento E a ousadia eu esquecer Que só a Ele pertence à onisciência Pra que eu proteger a paciência O que eu sei é nada E a beleza em não saber Fique em mim necessidade Vou te buscar reconhecer A vontade de ver E me domina os dias do infinito E sempre soube o fim E sempre soube o fim Desde o princípio Tudo que eu sei é nada Tudo que eu sei é nada E a beleza em não saber Que só a Praia é nada O que eu sei é nada O que eu sei é nada Eu sei nada O que eu sei lhe ir A vontade de ver E a verdade em não saber E a verdade em não ser Amém Foi de ferida em ferida que eu vi Não vale a pena cultivar Carinho pela dor que eu senti O tempo é lento, mas consegue consomar O choro e a dor, mas restam A memória que não me deixa esquecer Mas eu sei que existe o fundo do mar O lugar pras minhas mágoas Lança pra perdoar Me libertar e nunca mais lembrar São essas águas turvas que vou procurar Quando amargura me enxongar Pois nelas Tua graça afogou os erros meus A Tua perfeição se estende desde o céu Até o escuro do oceano Tornando Tornando Invisível O que eu lá deixei Me ensina O fundo do mar O lugar pras minhas mágoas Lança pra perdoar Se o eterno insiste em me redimir Que o orgulho não me venha impedir Te querer chegar Te querer chegar ao fundo do mar O lugar pras minhas mágoas Lança pra perdoar Para perdoar Me libertar e nunca mais lembrar Me libertar e nunca mais lembrar Lembra A tua mão é o meu auxílio És Deus de eterna provisão Fui resgatado da vergonha E hoje eu sou feliz Tu és a luz do meu caminho Mostrando nova direção Eu posso andar em segurança Sei onde chegar O teu amor me faz cantar E me faz querer anunciar As tuas obras grandiosas Resaltar o Deus na minha salvação Celebra Não dá pra esconder Hoje em mim A tua graça me alcançou E agora vivo Para o mundo te conhecer Essa beleza dos meus dias Minha vontade de viver Em teu nome eu encontro A paz que excede o entender Deus Para a luz da minha salvação Celebra Celebra Não dá pra esconder Hoje em mim A tua graça me alcançou E agora vivo Para o mundo te conhecer Para o mundo te conhecer Para o mundo te conhecer Tu és a luz do meu caminho Tu és a luz do meu caminho Grande Grande Exaltar o Deus na minha salvação Celebra Não dá pra esconder Hoje em mim Que sou A tua graça me alcançou E agora vivo Tão do céu E agora vivo A tua graça me alcançou e agora vivo A tua graça me alcançou e agora eu vivo Para o mundo te conhecer A tua graça me alcançou Nas cenas finais desse mundo Muita gente vai se espantar Com um modo tão simples, mas tão eficaz Que o Santo Espírito vai se manifestar Num futuro que está tão próximo Crianças serão revestidas Com o Santo Espírito, então, proclamarão Que Jesus Cristo em breve virão Crianças assim Erguendo Sua voz E jovens cristãos se encherão de poder Despertarão Grande admiração Falando com a dor que Jesus vai voltar E todo aquele que então invocar O nome Santo de Deus É certo que Ele salvo será Pois é, pois esse nome é poder Crianças assim Crianças assim Falando com a dor que Jesus vai voltar Eu quero esse poder Eu quero esse poder Eu quero esse poder Eu quero esse poder Crianças assim Crianças assim Erguendo Sua voz E jovens cristãos E jovens cristãos se encherão de poder Despertarão Grande admiração Falando com a dor que Jesus vai voltar Eu quero esse poder Eu quero esse poder Eu quero esse poder Derrama sobre nós Poder Eu quero esse poder Por saber quem tu és Teu poder, tua glória Eu me inclino a teus pés Senhor Por saberes quem sou Meu sofrer, minha história Aprova o meu coração Senhor E ainda nem se fez manhã Eis-me aqui a te buscar Sem ti a vida é vão Sem razão passará Madrugada Madrugada Foge o sono E é tão bom Ninguém nem se fez manhã Ninguém nem se fez manhã Eis-me aqui a te buscar Sem ti a vida é vão Sem razão passará Madrugada Madrugada Foge o sono E é tão bom saber que estás aqui Senhor E é tão bom saber que estás aqui Senhor 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 Preciso ser puro Pois há quem creia em mim Preciso ser justo Fiel até o fim São tantos olhares Tentando encontrar Tentando encontrar Em meus próprios passos Caminho pro lar Preciso ser forte Preciso ser forte Pois muito aqui é enfrentar Buscar de joelhos Poder para andar São tantos olhares São tantos pesares E o mal a rodear Que nada no mundo Desvia o meu olhar Meus lábios Meus lábios São teus São tuas As minhas mãos Meus pés Onde queiras Ali estarão Estarão E que ao meu redor Conheça Conheça O teus A que encerro E saiba Que vivo Meus dias Inteiros Pra ti Meus sonhos Te entreguei Meus meses Meu futuro Pra estar Onde pedes Pra ter o Que deres Pra ser O que queres Por seres Por seres Meu Deus Meus lábios São teus São tuas As minhas mãos Meus pés Onde queiras Ali estarão E que ao meu redor Conheçam Conheçam O teus A quem servou E saibam Que vivo Meus dias Inteiros E saibam Que vivo Meus dias Tãozinhos Pra ti Pra ti Eu 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 É preciso molhar os pés Pra que o milagre aconteça E tocar suas vestes Pra sentir o seu poder É preciso erguer bem alto o machado Pra que o sacrifício apareça E esperar por muitos anos Até que a chuva desça Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir O mar pra você Mas antes É preciso crer na cruz Você precisa acreditar Deus quer abrir O mar pra você Mas antes Você precisa acreditar O mar pra você 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 Alcançar teu trono Pai Toque minhas mãos Meu ser sorrir Ao imaginar O mar pra você O som de uma voz comparado ao trovão O mundo na palma da mão Um grão de areia comparado ao mar Grandeza que não posso explicar Por isso, Senhor, me achego a Ti Prostrado diante o altar Eu sou pecador, Tu és salvador Aceita meu humilde louvor Levanto as mãos em oração Pra alcançar Teu trono, Pai Toque em minhas mãos Meu ser sorrir ao imaginar Levanto as mãos em oração Levanto as mãos em oração Pra alcançar Teu trono, Pai Toque em minhas mãos Meu ser sorrir ao imaginar O Deus de toda glória Vindo me abraçar O Deus de toda glória Vindo me abraçar O Deus de toda glória Uma vida anoitece E é coberta de escuro E é coberta de escuro Deixe a bagunça do dia Deixe as angústias antigas Dorme sem sentir Sem lembrar ou ver Nada do passado Importa mais Noite é coberta de escuro Noite é somente o som Que ampara quem já descansou Noite não dura pra sempre E anuncia o dia Que logo já vai despontar O tempo é dolorido Pra quem espera acordado O Deus que nunca dormece Traz de consolo A promessa De um lugar sem lua E estrelas O lugar dos dias eternos Noite é somente o som Que ampara quem já descansou Noite não dura pra sempre E anuncia o dia Que logo já vai despontar Nesse dia Deus Com carinho vai Acordar seus filhos Noite não dura pra sempre Noite não dura pra sempre Noite não dura pra sempre E anuncia o dia Que logo já vai despontar Noite não dura pra sempre Noite não dura pra sempre Noite não dura pra sempre Em suas mãos Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu Que o seu braço Que o seu braço nunca se ausentou Nem nos faltou o seu perdão Lembrai-vos Que a voz de Cristo Que a voz de Cristo sempre tem razão Falando a mente Que nos alcançou Que nos alcançou E a nossa culpa retirou Lembrai-vos Sua promessa Que a voz de Cristo Que a voz de Cristo sempre tem razão 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 Ouça o som do martelo batendo nos cravos Ouça o som de blasfêmia de homens irados Ouça o som de Jesus ofegante e aflito Ouça até gargalhadas de algozes cruéis Som Maria de homens infiéis Ouça o som de mar e a seus pés ouçando Ouça o som de trovões e clarões protestando Ouça o som de tremores e terra o céu se enfurece Ouça o som Ouça o som de angústia de dor de gemidos Ouça o som de esperança aos homens perdidos Vejo o Pai com seu coração dilacerado Por estar de Jesus separado Que mistério Mas da morte brotou nova vida Da tragédia e rompe alegria Salvação chegou ao pecador Vejo então Que o universo inteiro contemple O seu Deus Destituído de glória e beleza Vejo até A agonia dos espectadores Ao olhar Esta cena tão forte e brutal O ataque das forças do mal Vejo ali Os discípulos em desespero Pois Jesus O seu mestre O pão verdadeiro Morto foi E seu sangue escorre naquele madeiro Guarda-me 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 Ouve a voz Que te chama da cruz do Calvário É Jesus Que pagou o preço tão necessário Ele diz Filho Eu me entreguei por inteiro E sofri por amor verdadeiro Infinito Eu morri pra poder te dar vida Vida plena que nunca termina Ao alcance de quem Aceita Eィ E aí Amém.